Implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento do Succo-KPNDES para a etapa da Hulug e retinando a Rihundrua-rua-rua-rua-lhe-sinida nian. Aneçam uma que bitlaeca ao K.L. Néveu horas nem a fila para o U.M.A. na Roma-Bapobu, o K.U.M.P., e a aldeia lorquida é o suco forenho posto administrativo forenho. Tô em lorão se dá o finaliza a construção. Mas a política do oitavo governo não tem a inauguração e retinando a Rihundrua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua- A gente vê que a gente vai fazer a construção e a gente vai fazer a construção. A gente vai fazer a construção e a gente vai fazer a construção. Cada programa ciclo e a gente vai estar passando em rua. Mas a gente vê que agora muda uma etapa de valor. Não é essa etapa de ICOS, mas a gente vai inaugurar a entrega para beneficiar o... A implementação do UMP com o UKL primeiro, é o posto administrativo favorável, o suco favorável, a aldeia Loroquira. A gente vai fazer o UKL primeiro implementar o acesso. A gente vai fazer a inauguração e a gente vai fazer a construção. Claro, quando a inauguração, a gente vai fazer agradecimento. A gente vai fazer a PNDES, a gente vai fazer o ciclo. A gente vai fazer a etapa de valor, a gente vai mudar para a etapa de valor. A etapa de ICOS, a gente vai encontrar a comunidade de ICOS e a comunidade de ICOS. Quando a comunidade de ICOS é a comunidade de ICOS, significa que o projeto é a entrega para beneficiar. A gente vai fazer a inauguração, a gente vai fazer a política do governo. A gente vai fazer o nível alto, e a gente vai fazer a comunidade, a gente vai fazer a comunidade, e a gente vai esclarecer o programa de ICOS. A gente vai fazer a inauguração. A gente vai fazer a inauguração de ICOS em 2022. A gente vai fazer a Lactos. A gente vai representar o posto administrativo da UKL. A gente vai fazer a UMP e a PNDES regular. A gente vai fazer a Lactos. A gente vai fazer a UMP e a PNDESotti – uma dessas etapas de ICOS e a Europa hemog гays. A gente vai dar acesso a UMP. Nem info e 여ites para mim. A gente vai dar acesso a UMP. A gente vai pagar seu treinamento. Porque é a UMP e vai estar aqui com proteção. Mas a gente vai Fleet IEP. E aí, vocês vai ter as UMP e ir na UMP. quando estamos fazendo a UMP e a Knightosmakion não conseguem ser um banheiro real e isso juga a gente vai fazer. Então, vamos procurar o programa. a construção uma na Roma para todos os outros, e a aldeia da Orquídez Cidau Couto, mas a decisão não é que o serviço de construção para uma rua, não é que o selo continua. Também beneficiaria a sua responsabilidade para o material de construção para o fornecedor. Uma é a realidade de Cidau Couto, uma toda, uma toda é a cidade de Cidau Couto. Agora tivemos a informação que se abriu para os colegas técnicos, como esta cidade, que somos muito quejando de Cidau Couto e todo o serviço. Mas o serviço para ser já estávamos, nós já estamos trabalhando para o serviço e nós estamos trabalhando com uma companhia de triplex, de triplex, a companhia de triplex não é que a todos a se acrám a círita de comerciantes. Não é que a ativar usamos informações, não é que a pessoa com a morro para os canais, e precisamos de triplex não há um tipo de olhar, mas essa a forma de um aumento da forma repetida. A causa da selicência contribuiu para o serviço de construção UMP. Lá tarde eleva, então a distância do nosso trabalho. Além disso eleva, eleva a construção de um homem em RASIC, então eleva a construção dele. Problemas com os idãs, nós temos os idãs. Quando o tempo de irãs, os idãs vão se arrastrar. Quando o idãs, eles vão se arrastrar. Depois de irãs, eles vão se arrastrar e irãs. Então, quando o idãs, eles vão se arrastrar. Então, o serviço se arrastrar, e o percentagem físico será 100%. Significa que o homem se arrastrar. E isso é uma questão de condição estrada. E segundo, depois de irãs, o diretor PNDES, eles vão se arrastrar e irãs com o homem em RASIC. E quando eles falam, o homem em RASIC, o homem em RASIC, o homem em RASIC. Ele confirmou que o homem em RASIC, ele vai se arrastrar para a companhia de RASIC. A mim, pronto, o serviço. Então, o serviço é um serviço, e irãs com o contribuição de RASIC. O homem em RASIC, o homem em RASIC. O homem em RASIC, o homem em RASIC. Então, o homem em RASIC. Ele vai se arrastrar para a companhia de RASIC. A companhia de RASIC. A companhia de RASIC. A companhia de RASIC. E a companhia de RASIC. No Raito Dorokotu, Zulu Salinas, na reportagem.